Sempre ao vivo aqui com você, uma alegria, uma honra ter a sua companhia. Quase meio dia e meia e vamos direto para o Globocop com o Felipe Guedes. Tralha, essa aí é a represa de Guarapiranga. Olhando assim do alto, a gente acha que ela está cheiona, está tudo bem. Mas o sistema Guarapiranga está com 77,9% da capacidade. Isso dados da Sabesp. Então, existe aquele reforço da orientação para todo mundo continuar economizando água. A gente sabe que não tem chovido o que era esperado nesses últimos meses. Então, a gente tem que continuar com aquele esforço e com aquela mudança de hábito de economizar água. Mesmo, às vezes, a gente olhando assim e a gente achando que a situação está normal. Mais cedo, a gente sobrevoa uma outra represa, a Represa Cachoeira do França, que fica em Juquitiba, a 70 quilômetros da capital. Essa represa, sim, está com, olha só, a faixa de areia exposta. O pessoal que mora e trabalha aí na região estima que ela esteja 10 a 15 metros abaixo do nível. Atualmente, ela não é usada para abastecimento de pessoas, de casas, mas ela vai fazer parte do sistema São Lourenço, que a Sabesp vai começar a usar no mês que vem, aproximadamente. E aí, as pessoas estão preocupadas com essa questão de usar água para abastecimento de uma represa que já está muito vazia e de uma represa que é usada já para fornecimento de energia. O Departamento de Águas e Esgoto do Estado, de Águas e Energia do Estado, disse que não tem nenhum risco, mas todo mundo lá está muito preocupado. Essa é a represa Cachoeira do França. Ela fica entre Ibiúna e Juquitiba. Da capital até aqui, dá uns 70 quilômetros. E esse é um destino de muita gente no fim de semana. Aqui tem rafting no rio Juquiá. Está também para andar de caiaque, pescar. E tinha muitos pesqueiros, até o nível de água da represa despencar. Aqui era para a gente estar andando dentro da água, né, Flávio? Exatamente. Aqui, mais ou menos 15 metros até o nível máximo, aqui era para a gente estar dentro da água. Agora, num fim de semana, era comum estar vazio assim? Sol, tempo bom, vazio desse jeito? Imagina, rapaz. Num restaurante, por exemplo, eu teria que ter uns seis funcionários trabalhando entre auxiliar o pescador e o pessoal na cozinha, entendeu? E hoje tem quantos? Só eu e a minha esposa. Nesse ponto que a gente está passando aqui agora, dá para ter uma boa noção de como o nível da represa está bem abaixo do normal. Tanto que esses galhos aqui, o Flávio estava me dizendo que nenhum deles a gente conseguia ver. Eles ficavam todos submersos. E ali tem aquela ilha, ó. Só a parte de cima dela, a parte que tem árvore, ali tem vegetação que ficava de fora. O resto ficava tudo para baixo d'água, né, Flávio? Fica tudo submerso. Só fica só a copa, aquela copa que está verde ali que fica. A água da represa vai passar a abastecer também dois milhões de pessoas em sete cidades da região metropolitana depois que essa estação de bombeamento da Sabesp começar a funcionar. Ela custou dois bilhões e duzentos milhões de reais e faz parte do sistema São Lourenço. Atualmente, a água da represa é usada para a produção de energia elétrica. O Francisco tem uma marina às margens da represa e é presidente do Conselho de Turismo de Juquitiba. Ele disse que chegou a ter 15 funcionários e depois que o movimento caiu, está com dois. Ele e outros moradores da região culpam a usina hidrelétrica pela seca. Para a produção de energia, sem dúvida nenhuma. Não tem por onde a água sair. A água está entrando bastante. Você vê os rios transbordando. Não depende só de chuva. São nascentes naturais. Então, não tem motivo para essa represa estar baixa assim. Que coisa, né, gente? Agora, o DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, responsável, portanto, pela represa, disse que não é a geração de energia que está causando esse problema que você viu. De acordo com o superintendente do DAE, a falta de chuvas que fez com que o nível da água baixasse. Saímos já de uma crise hídrica e os reservatórios estão se recuperando. Se você observar as vazões afluentes ao reservatório de Cachoeira do França nos últimos seis meses, você vai verificar que, com a exceção do mês de janeiro, todas as afluências estiveram abaixo da média histórica. Então, esta é uma condição que pode explicar esta observação de que os níveis estão abaixo daquilo que se esperava para esse período do ano.